Oi pessoal, tudo bom? Hoje mergulharemos em um mundo cheio de paixão, drama e emoção, o universo cativante da novela Amores Verdadeiros. Vamos descobrir juntos como está o elenco maravilhoso dessa trama que conquistou corações ao redor do mundo. Vamos começar com a renomada atriz Erika Buenfil. Erika Buenfil interpretou Vitória. Nasceu em 23 de novembro de 1963. Atualmente está com 59 anos de idade. Sebastián Rulli interpretou Francisco. Nasceu em 6 de julho de 1975. Atualmente está com 48 anos de idade. Lilia Aragon interpretou Odete. Nasceu em 22 de setembro de 1938. Faleceu em 2 de agosto de 2021. Eiza Gonzalez interpretou Nick. Nasceu em 30 de janeiro de 1990. Atualmente está com 33 anos de idade. Eduardo Yanis interpretou José Angel. Nasceu em 25 de setembro de 1960. Atualmente está com 62 anos de idade. Natália Esperon interpretou Adriana. Nasceu em 14 de novembro de 1974. Atualmente está com 48 anos de idade. Sherlyn Monserrat interpretou Liliana. Nasceu em 14 de outubro de 1985. Atualmente está com 37 anos de idade. Francisco Gattorno interpretou Santino. Nasceu em 12 de outubro de 1964. Atualmente está com 58 anos de idade. Guilherme Capetilho interpretou Nelson. Nasceu em 30 de abril de 1958. Atualmente está com 65 anos de idade. Mônica Sanchez interpretou Cristina. Nasceu em 3 de dezembro de 1974. Atualmente está com 48 anos de idade. Henrique Rocha interpretou Aníbal. Nasceu em 5 de janeiro de 1940. Faleceu em 7 de novembro de 2021. Suzana Gonzalez interpretou Beatriz. Nasceu em 2 de outubro de 1973. Atualmente está com 49 anos de idade. Raquel Morel interpretou Tamazina. Nasceu em 4 de fevereiro de 1959. Atualmente está com 64 anos de idade. Michele Rodrigues interpretou Poliana. Nasceu em 1 de dezembro de 1983. Atualmente está com 39 anos de idade. Silvia Menriquez interpretou Paula. Nasceu em 27 de janeiro de 1953. Atualmente está com 70 anos de idade. Olá pessoal. Muito obrigado por acompanharem até o fim. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e deixar um comentário sobre o que acharam das mudanças de cada um. Até o próximo vídeo. Oi pessoal.